Alguém tá tentando arrombar as portas? Eu sei, eu estou vendo! Vamos aí, elevador, pra você voltar a funcionar e subir! Salve, meus lindos! Tudo bem com vocês? Aqui é o Lusca trazendo mais um vídeo pro canal. E no vídeo de hoje a gente vai estar trazendo um jogo de terror em 2D, onde nós ficamos presos em um sonho lúcido e nós temos que utilizar dessa câmera estranha para nos movimentar dentro desse sonho. E essa é uma demonstração de um game que ainda vai sair. Então, se vocês querem que eu traga mais games de terror em 2D ou se vocês querem que eu traga After Dream quando eles lançarem, não se esqueçam de deixar o like e comentar aí embaixo. Ai, a gente chegou aqui. Pra Sony, eu tive o sonho mais vívido. É um sonho como nenhum outro. Você poderia descrever esse sonho para mim? Eu estou deitado em uma cama que não é familiar, olhando para o telhado. E eu não reconheço o lugar. Eu posso sentir o meu corpo como se eu estivesse acordada. Eu posso ver meus dedos provocando sombras e eu consigo sentir o cheiro do ar cheio de mofo. Eu acho que eu estou tentando dizer é que eu poderia ver e sentir os pequenos detalhes do sonho. Como se você não fosse um mero espectador do seu sonho? Sim, alguma coisa como essa. Me desculpe. Por favor, continue. É como se fosse um sentimento estranho e único. É, eu não sei como descrever isso. Esse sonho. Você está em um lugar seguro. Ah, respire fundo. Ah, eu... Ajudaria se você fechasse os seus olhos. Tente focar e me dizer mais sobre esse seu sonho. Ah, ok. Beleza, então eu vou entrar no sonho. Então, Ah, eu... Levantei de uma cama que estava sendo comida por lavas. Bem bizarro, né? A descrição que ela deu das coisas. Ah, onde é que eu estou? Ah, o que... Essas não são as minhas roupas. Ah, e por que eu estou vestindo um terno? Ah, o que está acontecendo aqui, merda? Pressione A ou D para andar. Beleza. Então, eu tenho que examinar as coisas. O armário está fechado e eu preciso achar alguma coisa para destrancá-lo. Beleza, tem um armário. Uma porta aqui. Não tem nada a não ser sujeira aqui dentro. Tem um quadro também. Ah... O tub. Uma banheira. Uma pequena banheira. A banheira está cheia de alguma coisa que tem cheiro de merda, né? Não é água. Eu tenho certeza. Obviamente, você não vai tocar nem dar uma bebidinha aí, né, irmão? O que é isso aqui? Olá? Irmão, primeira coisa. Não se fala olá. Tá ligado? Tem alguém aí? Alguém consegue me escutar? Eu preciso sair daqui. Irmão, não se fala olá numa casa que você não sabe, irmão. Como é que você foi para lá? E se alguém te raptou, você vai falar olá para o sequestrador? Não vai! Aqui tem um lugar cheio de mofo. Eu não tenho que tocar nisso, com sorte. Beleza. Eu acho que daqui foi que eu saí. Examinar várias coisas aqui. Examinar um casaco. Tem uma jaqueta velha. Ela poderia ter alguma coisa nos bolsos dela. Eu achei um bobby pin. Eu sei lá o que é um bobby pin, irmão. Pressione W e S, bobby pin. Não. Onde é que está a porta? Como é que eu vou sair daqui agora? Tá, tem outra porta ali. Não tem problema. A geladeira está trancada. E eu não vou comer nada que eu achar aqui. Mas você pode achar algum item, né? Parece que tem alguma coisa no forno. O forno parece que está... É... É... Emperrado. Talvez tenha alguma coisa que eu possa fazer sobre isso. Ai. Ai, então tem um puzzle aqui. Tem um número. São três números. Tá. A porta está trancada. Eu vou voltar nessa sala aqui para ver se esse bobby pin me ajuda em alguma coisa. Eu nunca tentei destrancar alguma coisa sem a chave. Como é que... O quão difícil deve ser? Beleza. Como é que eu faço isso aqui? Olha. Tá. Eu gostei desse puzzle. Eu gostei desse estilo de puzzle. Um. Dois. Três. Para fazer no WSD é difícil. É complicado. Um. Foi. Ah, fala dele. Eu sou um mestre do espaço. O armário está destrancado. Dentro do armário tem que ter alguma coisa dentro. Tem uma chave. A chave possivelmente... É... Ironia mesmo. Tem uma chave dentro de um armário que estava trancado. Parece que está ficando pior a situação da casa ou é... Coincid... É... Não parece que está ficando pior? Tá. Eu acho que eu tenho que abrir essa porta aqui. Com a chave. E aqui... O que está acontecendo? Examine. Tem aqui que... Eu não pegaria esse tipo de lixo. Mas eu acho que eu preciso... Eu vou precisar dessa toalha. Beleza. Tem uma toalha. Tem um chuveiro. A banheira está vazia e eu não posso... É... Ah, e a banheira está vazia se eu não contar as baratas mortas. Porque tudo tem que estar sujo aqui. Você está me perguntando? Toalha. Não tem água. Eu não posso colocar a toalha aqui. Examina. Um espelho que está sujo. Eu não posso ver nada sem limpá-lo primeiro. Então eu posso passar a toalha. A toalha está muito seca para limpar. Ah... E a pia também está zoada. Eu não posso molhar a toalha aqui. Beleza. Então a gente tem que achar alguma forma de molhar a toalha. Talvez aqui, ó. Nesse vapor. Porque está saindo vapor. Pela física, saindo vapor dali, a gente conseguiria molhar a pia ali. Mas tudo... Ai... Ai... Eu já sei onde é que é. Aqui, ó. Eu coloquei a toalha no... No possível soro da... Da discórdia ali. Vou colocar aqui para limpar... O espelho, né? Limpei o espelho. Beleza. E tem números. Eu acho que é 561 que está escrito. 561. É isso mesmo. Oh! 561. Beleza. 561 no forno. Ah... 5... 6... 5... 6... 5... 6... 1... 5... 1... Eu não consigo acreditar que isso... Destrancou. Agora a porta está livre. Beleza. O que a gente tem aqui? A gente tem uma câmera. Beleza. Agora a gente pegou a câmera. O que? Ai, achei a porta. Uma vez que a câmera focou, você pode apertar, tirar uma foto, pressionando o E. E aí eu tiro a foto. Mas que diabos? Uma porta apareceu do nada. É, irmão. Que tipo de câmera é essa? A câmera que revela as realidades alternativas. Beleza. Então a gente acabou de sair da sala 25. A porta está trancada. E a gente que lute, mano. Tem alguém aqui? O que que é isso? Eu não sei o que que está acontecendo. Você pode salvar seu projeto visitando o progresso. O projeto foi incrível. Não tem save in progress na demo. Tá. Beleza, então. Se eu apertar Q aqui, o que que acontece? Meu Deus. Tá. Eu entrei na sala 28. No quarto 28. Eu acho que eu vou ter que tirar uma foto daqui, porque aqui está zoado. Olha, tem um Fuse Box. Beleza, acabei de tirar a foto de uma caixa de fusível. E aqui possivelmente é um puzzle. Tem um fusível que está faltando e está escrito elevador no fusível. O que está faltando. Beleza. Então o fusível do elevador vai ser o fusível necessário para que a gente coloque aqui e resolva o puzzle, né? Vamos tentar procurar junk, junk, junk. And more junk. Not an I can use. Beleza. Ela acabou de falar que não tinha nada que ela pudesse usar. Será que é a sala 27 aqui? Não, não abre. Boa tarde. Eu vejo que você está carregando a câmera. Parece que você deve ser a operadora de câmera. Ah, qual é o problema? Você, o gato comeu a sua língua? Eu não sei onde é que eu estou. Eu não sei como eu vim parar aqui. E eu tenho certeza que eu não sei o que você está falando. Ah, sim. Eu consigo ver o seu rosto segurando uma expressão peculiar. Ah, eu acho que eu devo estar enganado. Adieu. Ah, espera um pouco. O elevador não está funcionando e parece que tem um fusível que está sumido. Ah, sim. Essa é notícia velha. Eu receio. A velha tem uma senhora que fica fritando os fusíveis como se fosse uma terradeira velha. Ah, é por isso que eu sempre carrego um fusível. Extra. Isso, é notícia boa. Eu preciso sair desse lugar. Eu posso ter o fusível, por favor? Ah, olha aqui. Eu cheiro uma oportunidade. Ah, bom. Então o que você quer de mim? Eu vim aqui para coletar um pouco de comida para a festa. Ah, que nojento. É, claramente você não tem nada para comer aqui. O que você está procurando, então? Ah, tudo que parece com comida. Ah, não. Você não precisa ser tão seletiva. Tudo bem. Eu vou tentar encontrar alguma coisa para que você e seus amigos comam. Fabuloso. Por favor, pegue esse charro. Você pode colocar qualquer coisa que você achar aqui dentro. Por favor, só certifique-se que tenha muita comida aqui. Tudo bem. Tá, talvez, chat. Eu tenho que colocar as baratas. É, mano. A única coisa que eu tenho em mente de colocar aqui dentro desse vaso são as baratas. Que estão na banheira. Oh, merda. As luzes acabaram. Se não fosse assustador o suficiente. Então, como é que eu vou achar alguma coisa para comer? Pressione F. Afemária. Examinar. Pode ter alguma coisa para comer na geladeira, mas a porta está trancada. Ah, tá. Não tem nada no fogão. Vamos abrir aqui, irmão. As baratas. Não, não é no meu quarto, não. É aqui, ó. Ah! Eu acho que... Eu não estou conseguindo mais pensar, não. Eu acho que grilos e baratas são cheios de proteína. E... Então, por que não? Ah, não. Eu sei que grilos são cheios de proteínas. Então, por que não baratas? Eu coloquei... Hum! O jarro não está cheio ainda. Eu preciso achar mais comida. Era para eu ter explorado mais, né, mano? Rapaz. Não tem nada para comer aqui. Não tem nada para comer aqui. Vou no meu quarto. Epa. Examine. Não tem nada para comer aqui. Eu não tenho... Hum... Parece que tem pedaços de carne flutuando nele. Beleza. Vai fazer um molho incrível. Claro! Que delícia, viu? De suco você está fazendo. É um suco verde. Só perguntando assim, viu, moça? Na moral. Está botando para o cara comer qualquer coisa. Moço. Falta só um negócio aqui para ele comer, mano. Aqui não vai ter nada. É lá dentro daquela casa mesmo, velho. É lá dentro mesmo que eu tenho que ir. Se der para correr, eu estou correndo. Acho que vai ser lá dentro mesmo. Agora, onde na casa... Eu vou conseguir achar comida. Calma aí. E se eu tirar uma foto da geladeira? Fala dele, irmão. É cheio, pai. Está no lucro. Queijo... Queijo mofa... Mas que merda foi aquela? Eu vou lá ver, né? Fazer o quê? Foi aqui? Foi? Ui. Olá? Não tem nada aqui. Otário. Moço cheio de comida aqui, mano. Boa tarde. Talvez você achou alguma coisa que dê para comer? Eu talvez tenha conseguido alguma coisa para o senhor. Ai, calma aí. Aqui é a melhor... A culinária mais refinada que você pode ter aqui nesse lugar estranho. Eu acho, pelo menos. Deixa eu ver o que você trouxe para mim. Sim! Que aroma! Ah, parece que você realmente gostou disso. Claro que eu gostei. Água. Eu sei lá o que é aqua e tances, mano. O que é que está de errado com você? Você sabe, né? Tudo bem. Você pode me dar o fusível, por favor, agora? O lugar me dá os rimiribis. Ok. Eu sou um cara de palavra. Aqui você... Aqui está. Ele me deu um fusível. Beleza. Cara estranho, mano. Eu deveria ter perguntado a ele o que está acontecendo aqui. Não, nunca pergunte. Você estava num sonho. Ai, ele sumiu. Ei! Velhote. Velhote. O cara já foi de Americans. Onde é que ele foi? Botar o fusível. O elevador está com energia de novo. Vamos embora. Descemos. Ah, come on. É, funciona. Ah, finalmente. Eu vou ir para... Aqui vou eu para a minha caminha quente. Mamei, irmão. Alguém está tentando arrombar as portas. Eu sei. Eu estou vendo. Vamos... E aí, elevador. Para você voltar a funcionar e subir. Será que eu tiro fotos aqui? Tira a foto, 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 tira a foto. Take the pictures. Yes, 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 yes. Skibiridip. Skibiridop. Skibiridip. Calma aí, irmão. Foto. Barricada. É nóis. É nóis. Está funcionando? Ai, caralho. O elevador chegou. Eu pensei que eu não ia conseguir, não, velho. Eu tinha esquecido da mecânica de tirar a foto dentro do elevador. Alguém estava tentando arrombar a porta. Eu lá quero saber o que é, não. Vamos entrar no elevador. Vamos embora. O que está acontecendo? Eu também queria saber o que está acontecendo, mas eu sei que esse elevador vai cair e eu vou morrer. Não é mesmo? Ai, foi o final da demo. Muito bom. Muito bom. Então, esse foi a After Dream, galera. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like aí embaixo. E se vocês não são inscritos no canal, se inscrevam no canal, porque toda segunda, quarta e sexta tem vídeos novos. Se vocês gostaram de After Dream e querem que eu traga realmente ele aqui para o canal, não se esqueçam de comentar e deixar o like aí embaixo, porque é muito importante para que eu saiba que vocês querem assistir After Dream. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu. Falou.